Pux pu 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 Tudo habitava no meu colchão Passei de carro, peguei tua maleta Dei fuga voado, cortei pela esquina Não fica nervoso, vai, pode chorar Se ficar de caô, vou acabar com outra vida Quase 18, já vi bebucado São vários problemas, quase fui de ralo Foda-se a polícia, tudo pela saco Odeio esses verme que vê no meu fardo Papo de opera, prevejo problema 7 da matina, cana na minha sala Qual é o teu nome? Me fala a tua idade Buscar na minha casa, eles querem meu plug